Fala meus amores, eu sou o Henrique Verona, isso está no ar mais um Chornados por Joelma, sejam todos muito bem-vindos E hoje eu trouxe um desafio pra vocês no canal Que muita gente estava pedindo, que é o Eu Nunca com bebida alcoólica Então, gente, deixa eu dar um incentivo pra vocês, não bebam, tá, não bebam, não sigam as instruções desse canal Mas eu não vou passar vergonha sozinho, eu não vou revelar meus segredos sozinho Eu trouxe outra pessoa, tão odiada quanto eu nesse YouTube da vida Com vocês, Central Joelma, Matheus Ferrari, meu anjo Oi, tudo bom? Bem-vinda, vou fingir que a gente... Vocês pediram e eu voltei, tá, só voltei porque vocês pediram, não foi porque ela quis É, pediram, até que pediram Gente, ó, já tá aqui junto comigo, a gente vai servir na frente de vocês pra vocês não dizerem que é suco ou qualquer coisa Eu posso falar o arroba da pessoa que esqueceu no carro? É o... Você lembra do show? É, foi o menino lá do show, ele de ser assistir, meu anjo, obrigado por patrocinar o nosso vídeo Ele deixou um coquetel alcoólico, aquele corote, né, de maracujá Que tem um pouquinho elaborado com vodka Se tem vodka, a gente vai abrir as pernas hoje durante o vídeo pra vocês aqui no canal Vamos ficar zentos, maracujá Eu vou servir ali pra vocês, depois de rodar a vinheta, pra vocês verem que é a cachaça de verdade, tá bom? Então, no Instagram, lá mais um Chonatos por Joelma Vai comigo? Roda a vinheta! Eu não vou te algemar Pelo dedo anelar Se bem que ficaria lindo Ó, gente, tô abrindo, ó, tirando do lacre, tá lacrado Ó, crequinho Tirar o lacre e vou encher um copo pra cada um Já chacoalhei Pô, pizza, pra que ele so... Porque tem que ser gole, não é golinho, é golão Nossa Ó, gente, eu nunca... é o seguinte Se você já fez o que eu vou dizer aqui, que tá anotado no celular Você bebe um gole Se você não fez, você não bebe, beleza? Vamos lá Já fiz, posso começar? Já não, pode começar Eu vou... Ó, sério, sem brincadeira, olhando no meu olho Eu vou te tirar a tua máscara se tu mentir Tu pode fazer a mesma coisa Tá Que tu sabe que eu sei tudo da tua vida, tu sabe tudo da minha E eu vou falar, tá? Eu vou falar Eu vou falar Primeira pergunta Vai ser queimação pura, tá? Meu Deus Se prepara Primeira pergunta Eu nunca comprei seguidor no Instagram Já comprei Já Por isso Eu... Puta merda, que coisa forte Tava 13% de álcool, mas não é 13 não Já comprei, vou tomar mais um pouco Gente Foi tanto assim Gente, eu tava na época com 7 mil e pouco 7 mil e pouco, quase 8 mil E eu tinha vindo aqui pra São Paulo pro Matheus Eu baixei um aplicativo de ganhar seguidores Não vou mentir Não vou mentir Quer o nome? Eu falo Foi pra... É... Eu tenho um... Neutrino Neutrino É, só baixar Neutrino, mas... Mas lá no Google Play que vocês vão ganhar seguidores O meu não lembro o nome porque era no iPhone É, o dele era no iPhone Ele rodava o negócio assim, vai caramba Replay, produção, replay Sim, vai caramba Sim, vai caramba Ele tinha um aplicativo que ele rodava uma roleta Ganhava mil, ganhava 300, ganhava 500 Ei Tu ganhava até Lite Eu até paguei 32 reais pra ganhar um mil Pra mim Pagou pra mim Pagou pra mim Ganhei mil, ganhei mil seguidores A Bissa tava no desespero Porque ela tava com 9 mil Ela tinha que chegar nos 10 Eu tinha arrasto Por quê? Agora eu vou justificar pra vocês Eu queria ter o arrasto pra cima Pra poder divulgar o máximo de vídeos possível Então, assim que bateu 10 mil Eu parei de comprar seguidores Então tá 10 mil e 300 no meu Instagram Mais ou menos Os 300 são de verdade Assim, 7 mil já eram de verdade Então, vamos dizer assim Tem umas 3 mil pessoas que foram compradas No meu Instagram Mas é brasileiro Mas no YouTube, não No YouTube é tudo de verdade Nunca fiz nada com o YouTube Inclusive, eu nem sei se tem como comprar seguidores no YouTube Mas eu não tenho Se tiver a minha vida Mas eu já bebi Eu já comprei seguidores no Instagram Eu nunca fiquei com algum fã da Joelma Eu não Meu anjo, eu posso tomar um caputrota? Eu não vou tomar, filha Você já ficou é com o Henca Olha, eu fico com um fã do canal Eu acho que o canal todo, sabe? A única brincadeira Eu fico de 4 mil Tá, meu anjo Tá me chamando de foda Ele quer tomar Ele quer tomar Ai, velho Se quem quiser falar no meu canal O bem pode me chamar Eu quero tomar na próxima Já fiquei Já quase casei Já Eu só quase casei Tive um relacionamento morando junto E já fiquei com fã Eu não vou falar mais Mas já fiquei com fã Daqui de São Paulo mesmo Beijo, meu anjo Do meu lado ainda, Zé Não precisa entrar em detalhes Ai, como eu queria Mas não pode Mas não pode Eu vou deixar o copo aqui Pra olhar a pergunta quanto a isso Tá Eu nunca falei da Joelma É Eu nunca falei mal da Joelma Mas me fiz que gostei Pros outros não brigarem Eu já 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 Tem gente que fala assim, ó Hum Ah, na época que lançou Eu já O clipe da Joelma Com a Solange Almeida No DVD da Solange Eu já gostei Eu odiei O cabelo Muito Mas eu vi que estava Tanta gente sendo massacrada Pode tomar tudo O teu golo está sendo pequeno Eu estou quase na metade do copo Nossa, que acessível Eu já Eu fiquei com ódio Eu estou me grande Daquele cabelo Mas eu saí defendendo Eu defendi Já era uma cunha Carras e unhas Mas eu detestei Aquele cabelo de início Hoje eu já sou acostumado com ele Mas até hoje eu não gosto Assim do cabelo Mas eu já falei mal da Joelma Tem alguma aí Que tu pode ter falado Fala o que tu falou hoje Falei que eu não gosto De várias músicas dela De várias músicas É verdade Tem que ser sincero Não adianta ser Eu gosto mesmo gente Se eu tenho que gostar A gente não é obrigado a ser fã da artista E comer a merda que ela caga Não é bem assim que a banda toca É Próxima Eu nunca me arrependi De ter postado algum vídeo Eu já Eu não Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já fiquei arrependido Porque ela postou Eu já fiquei arrependido Se fosse eu Com qual? Naquela polêmica Quase tomei uma facada Ah Teve a polêmica Do meus stories No show de safá em dezembro Ah o vídeo Então me arrependo O vídeo que eu fui defender Você Só peraí que vou tomar O Matheus foi ameaçado De morte Inclusive Ameaçaram eu também Eu tinha uns prints pra botar E eu me arrependo Em particular Se tu quiser contar depois Mais detalhes Tu conta Já vai pensando aí Eu me arrependo em particular Eu apaguei o vídeo Reeditei Postei um fofocalipse Que eu falei da Vanessa O Roger se doeu muito A Vanessa me bloqueou O Diego parou de me seguir O Rogers parou de me seguir Aí depois Eles voltaram a me seguir de novo O Rogers pelo menos A Vanessa não sei se está me seguindo A Vanessa voltou Mas ela me botou E sobre a questão de São Paulo Foi bravo mesmo No dia seguinte Foi bem complicado Pessoal Engraçar a gente Fãs daqui de São Paulo E de outros lugares também Ela está nervosa de repente Estou aqui pensando mano Que facada era aquela Eu fui exigente O cara onde é que já está meu copo Chega aí então É porque tem que estar alegre Tá Peraí de tomar uma boca É o Zeu nunca Ela se arrependeu O real de postar Mas eu acho que O vídeo foi só esse Que eu me arrependi Esse que a Verônica No caso eu Falou da Vanessa E depois Assim ó Tem alguns vídeos que eu me arrependo Às vezes Que eu libero Que eu ainda estou diminuindo Muito o palavrão Porque eu tenho um público Muito grande De crianças e adolescentes Muito grande mesmo É um público novo Que está vindo né Então eu estou tentando Eu juro para vocês Que eu estou tentando Diminuir o palavrão Mas de vez em quando É normal É bem Sabe Eu não me arrependo O vídeo meu Que é difícil eu fazer vídeo Mas a gente já pagou Alguma coisa do teu canal Pagou? A gente já pagou Os do Chora no Close Mas não foi de arrependimento Foi para fazer Para mudar o canal Foi o ciclo de mudança Foi o ciclo de mudança Do Chora no Close Para o centro da Joelma Mas não foi nenhum De arrependimento Eu gostei de todos Ou de algum eu Eu só me arrependi Quando a Joelma pegou Falou assim Chora não Chora só nos pés do Senhor Oh Glória Eu ia cantar a basura Aí Eu já Removir vídeo Já engavetei vídeo também Análises que eu odiei Regravei Já fiz várias vezes Esses Três anos Quase quatro anos De chornados Eu já paguei muita coisa Mas o que eu arrependi De verdade Foi o que tem a ver com a Vanessa Ah essa daqui É um pouco Só pode terminar o copo Eu nunca tretei Com outro youtuber Ou dono de instagram Referente a Joelma Eu já Eu já Gente deixa eu dizer uma coisa Rapidinho Nossa senhora Que forte O do álcool Mas o que é que tá no meu voto É Já fizeram briga comigo E Arthur Vini Já fizeram briga comigo Com O Menino do Não deixa o Samba morrer O Andy Já fizeram briga comigo É foi com os dois Já fizeram briga Já brigaram comigo Já fizeram vídeo Tirando sarro da minha cara Tem É É Print que eu recebo até hoje De alguns Que Alguns Algumas pessoas que eu conheço Tirando sarro da minha cara Ou brigando Donos de página Hoje eu fui ver Que tinha um Instagram né Matheus ainda viu comigo Ele tá bloqueado por esse Instagram Eu tô bloqueado por esse Instagram também Até agora não entendi O porquê que eu estou bloqueado por esse Instagram Mas não faz falta na minha vida Não faz diferença nenhuma Só queria entender o porquê Que eu nunca fiz nada pra pessoa Mas assim Arthur Vini O Andy do Não deixa o Samba morrer Foi tudo confusão criada pelos outros O do Arthur Vini até recentemente Fizeram enquete em Instagram O pessoal adora jogar lenha na fogueira Pra ter briga Só que assim Ele faz o conteúdo dele Eu faço o meu conteúdo O que a gente faz é pra enaltecer a Joelma Assim como o Matheus faz o dele A Karina faz o dela Tem o Cauã no Youtube Tem o Leonel Que eu adoro esses vídeos do Leonel Carvalho Cada um tem seu espaço Não precisa um tentar ficar derrubando o outro Ou falar que é superior ao outro Pra fazer qualquer coisa Então Convistou seu espaço O Matheus tá fazendo a parte dele agora Tá voltando pro Youtube E eu tô fazendo a minha parte E não é porque Tu tem um tanto de inscrito a mais Que o outro Ou a menos que o outro Ou o que seja Tu tem que ficar zombando Ou falando qualquer merda Então Já inventaram muita treta De verdade Mas eu não tenho nada Contra nenhum deles Do fundo do meu coração Não tenho nada contra nenhum deles E a senhora tem aí Uma coisa Uma história pra falar Ah gente É porque assim Tem uma página no Instagram Acho que ele não desce Não me engole Acho que eu não desço Na boca dele Nem por conta que Eu pego a foto mesmo Reposto no meu central Joelma mesmo Porque eu trabalho Com figura pública Eu não tô recebendo Direct pra fazer parceria Mas eu pego a foto Porque a foto é bonita Mas é um direito nosso Repostar foto De qualquer pessoa Repostar foto Até porque é da Joelma Ela é a figura pública Não é uma foto particular dele Não é uma foto Que ele tirou Guardada pra ele E mesmo se foi ele Que tirou Foi da Joelma Então a foto É autorizada pra qualquer pessoa Pegar Desde que a Joelma autorize No caso Se for a Joelma Que vier e disser Tira do teu Instagram Aí eu vou tirar Assim como removi o vídeo Quando teve a discussão Com a Vanessa Era ver com ela Agora as pessoas reclamarem Eu vejo muito isso De gente reclamar Ou que ele tá repostando Ou que ele tá pegando Gente é um problema dele Todo mundo tem direito De pegar a mesma foto E repostar Eu nunca me fiz De amigo De algum fã Que eu não gostava Eu nunca furei A fila de um show Eu nunca me endividei Por conta da Joelma Eu nunca me arrependi De alguma atitude Relacionada a Joelma Não